Os moradores de cidades do interior têm um hábito que não pode ser perdido com o passar do tempo, os tradicionais encontros de domingo nas praças públicas. Em Verginha, uma dessas reuniões informais é acompanhada de muita música e dança. A partir deste fim de semana, os amantes da Seresta na Praça estarão de volta a Getúlio Vargas. O retorno do projeto foi garantido pela Fundação Cultural. São mais de 40 anos coordenando o grupo de 13 músicos seresteiros. Seu Guido Braga lembra bem do fundador do grupo, conhecido como Primo Trombini, e de quem recebeu a missão de continuar o projeto musical voltado ao público da terceira idade, que transforma a Praça Getúlio Vargas num salão a céu aberto. Ao saber que o projeto voltaria a receber o apoio da Fundação Cultural, ficou feliz da vida. Olha, eu tenho um amor muito grande na Seresta, porque eu já faço essa Seresta há muitos anos, mais de 40 anos que eu estou na direção da Seresta, porque a Seresta não foi fundada por mim, não. A Seresta foi fundada, eu até gosto de falar sobre isso, pelo meu grande amigo, já falecido, Primo Trombini. Ele que foi o fundador da Seresta. Aliás, ele participou da Seresta no Jardim, Praça Pedro II, não, no Jardim do Sapo, nos tempos idos e vividos, né. Mas muito antes dele falecer, ele já deixava a questão jurídica da Seresta nas minhas mãos, que ele queria saber só de tocar. O Primo era doido com música. A Fundação Cultural, dentro do seu objetivo de oferecer à população eventos culturais e ao mesmo tempo prestigiar aqueles artistas, aqueles produtores de cultura, ela tem que realizar este encontro entre quem produz cultura e entre a plateia, as pessoas que querem acompanhar esses eventos. Então nós estamos num amplo projeto de realizações que atendam a vários segmentos. já voltamos com a Quinta da Boa Música, agora semanalmente, todas as quintas-feiras, na plataforma da estação ferroviária. E a Seresta na Praça, que é o evento que estamos retornando agora, é um evento muito tradicional da cidade, que já vem realizado há muitos anos. Então o espaço físico ocupado é importante, é uma outra praça, é um outro pedaço da cidade. O público também é um público segmentado, são pessoas da terceira idade, mas é aberto também a pessoas de qualquer idade que gostam de dançar. Hoje a dança de salão é uma coisa que está muito em voga, a gente percebe vários programas de televisão incentivando as pessoas a dançarem. Então a Seresta na Praça é um evento tradicional, eu acho que foi numa boa hora que a Fundação Cultural, em parceria com o Guido Braga e a sua equipe, está reativando essa Seresta e agora também de uma maneira semanal. Na casa de seu Guido, o acervo de mais de 1.200 CDs continua a inspirar este senhor de 80 anos de idade que se mantém em forma para cantar. Das novas bem rodadas, de branca e de aurora, na ronda de Seresta, nas noites de lua, os jovens namorados aos pares na rua. Olha, 80 anos, canto lá na praça, normalmente, como eu cantava quando eu era mocinho. A voz está afiada? Afiadinha. O músico Márcio Santa Paula é o mais recente integrante do grupo Primo Trombini. Diz que é um prazer a ele fazer parte de um projeto que leva a boa música de graça às pessoas. O barco da saudade, cantamos agora. Eu estou muito contente. Os parceiros aqui são ótimos. Pessoal bom de grupo e eu estou gostando muito. Então, a quinta da boa música é voltada para o público que gosta do pop, do rock. A Seresta já mais o perfil de pessoas com uma idade um pouco maior, que gostam de músicas mais antigas e tradicionais. Estamos também estudando um projeto voltado para o samba. E assim, concertos, banda marcial, vários segmentos na área musical para atender a vários gostos e estilos musicais. Além das apresentações que ocorrem no Teatro Capitólio, a programação da TV Princesa, a programação da Rádio Melodia, que tem no seu quadro de programação todos os tipos de segmentos para diversos gostos. Esse é o objetivo da Fundação Cultural e essa é a nossa meta. Servir a população com bons projetos, boa música e boa cultura. Lembrando mais uma vez, a Seresta na Praça acontece aos domingos, a partir das 8 da noite, na Getúlio Vargas, logo acima do ponto de ônibus central.